3, 2, 1, GO! Ele vai te dizer pra mim logo o que que você quer O dono da favela vai responder o que o que vier Olha só ele tá uma ponte, gente já que eu encontro mais esse cara Você ia conseguir ser pra resolver algo do melhor tipo essas erras Se você veio pra mim desafiar, sabe que eu te boto pra dançar É melhor vocês correrem enquanto toco vida neste modito lugar Você vai soar com o cara que é o dono da favela No mundo da favela, melhor você vazar Tantas vezes na vida que tem, tem Realizar e matar Você vai ser escado da lista Tentando gritando, jogando e rimando Melhor agora você começar a cantar Mas tinha uma bala na sua cabeça Eu não vou roxar, tá ligado, isso é verdade Sacando minha vida, logo encontrar Eu venha sem você Parágrafo Suaba, quentinha, cinza, minha quebrada Agora você não vazar Acabou Não aterrou Parece que você se cagou A chama nenhuma Vai me segurará Bom dia Mas você Não irá conseguir Alcançar O RITMO LENDÁRIO Era um bug na veia, seu perdoador de merda Se diga aí Gente, é bom cuidar do cê tomar por onde cê vai andar Mas não vai aguentar o ritmo da minha quebrada Se diga, porque vou te mostrar Podem dizer que a galáxia é o limite, mas gente, vou sim Quero me ir mais alto do que alguém já foi em mim Eu não quero ser um desestecido no fim Vai, perigo, manda bala na cara desse otário, oh yeah Já tô de saco cheio de você me ingindo, oh yeah